Música Música 10 quartos Só nesse andar Só nesse andar Não olha a moçaneta Bom dia, galera do bem Tudo jóia? Bom dia, marido Onde estamos, marido? Hoje nós estamos em Tatuí No Casarão dos Guedes Como foi muito pedido aqui no canal Vocês pediram e a gente Estamos longe de casa hoje Bem longe de casa 200 quilômetros 200 quilômetros de casa E estamos como? Estamos como? Em choque E viemos aqui Um gravatado Todos Chiquitos Porque é um casarão especial Vocês vão ver o conteúdo desse vídeo Gente, nem sei se vai dar um vídeo só Talvez dê dois vídeos Porque é muito grande Porque é muito grande É muito detalhe E é uma ótima história A gente sabe que vocês gostam dos detalhes E nós vamos mostrar tudo pra vocês Vem com a gente aí Vem com a gente Galera, dá uma olhada nessa porta Olha os desenhos dessa porta Tudo de ferro Isso aqui é ferro puro Olha o acabamento Que coisa linda E a fechadura Olha aqui Vamos tentar entrar lá Dá licença Dá uma olhada nesse acabamento Gente Olha o acabamento dessas portas Meu Deus E a largura também Olha a largura Medindo da mão A gente sempre mede isso aí A gente tira noção na sua casa É móvel antigo que vocês querem Olha esse janelão Olha aqui E dá uma olhada O que tem aqui A sala Uma sala que deve dar Acho que uns Oito Gente, vou andar na sala Pra vocês verem O tanto de passo Olha o tamanho Fica aí perto da churra Isso aqui Era a lareira Olha onde vai Olha a altura Deve ter uns quatro metros De altura E olha o que tem aqui Pra nós Móveis de época Maravilhoso Que coisa linda Olha os entalhes Então pessoal Eu vou filmar bem devagar Tá? Mostrando todos os detalhes Porque o casarão Vale muito a pena Então vai lá Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Então uns onze metros Uns onze metros por seis Se isso é a sala Os móveis estão aqui Olha os móveis Olha a cadeira Olha aqui Eu vou filmar bem devagarzinho Pra vocês verem Olha o detalhe na madeira Isso aqui gente Muito provavelmente É uma engrenagem Isso E aí eu vou contar pra vocês A história Desse casarão E a história Dos donos Desse casarão Vocês vão entender Por que tem uma engrenagem Aqui no chão E eu sou a pessoa do teto Né gente Dá uma olhada Nesse teto Olha os acabamentos Em gesso Olha a perfeição Dos acabamentos Quem tem toque Aí vai gostar Tem de um lado Tem de um outro Tem de um lado Tem de um outro Na mesma direção Dá um pouquinho No coração Agora você imagina Que esse casarão Foi construído em Mil oitocentos e oitenta e um Mil oitocentos e oitenta e um Veja Faz a conta aí Quantos anos dá Olha o acabamento Da escada E o tamanho Olha aqui Olha isso Claro que nós vamos subir Lá em cima Né E E aqui acho que é uma Uma sala Uma sala de jantar Isso Uma sala de jantar Muito provavelmente Sala de jantar Desse lugar Olha essa mesa Essa mesa Daquelas que abre Né Isso Ela aumenta Né Um armário Aqui atrás Olha esse armário Olha o puxador Desse armário Olha aqui Gente isso é móvel né Meu Deus Caramba Amadeira puríssima Olha aqui Eu tenho coisa ainda lá atrás Tá vendo Ó Olha o acabamento Dessa porta Aonde que o seu armário Vai ser desse jeito Fala pra mim Dá uma olhada nisso Olha isso Um bom encaixe Tá de brincadeira É um contrato E aqui ó Acho que é um quadro Se vocês estão escutando isso aí Eu também tô Ficou um olhando pra sala do outro E tô arrepiado Tô escutando isso Só tá nós dois aqui dentro da casa E eu tô aqui Porque toda vez que vocês falam que eu fiz as coisas Não Eu tô aqui Escuta aí Olha o acabamento desse fogo Deixa ele fazendo barulho lá Não tem problema não Olha o acabamento disso Faz um orçamento com o gesseiro aí Da sua capacidade Pra ele fazer um orçamento Isso aqui pra você ver Vamos ver onde que tá esse barulho Então Vamos ver Ah Queria mostrar aqui ó A lareira aqui É exatamente igual A da sala de trás Que eu mostrei lá Que eu tava sentada Isso Uma faz fundo com a outra É espelhada Sabe assim? Uma faz fundo com a outra É isso? Isso É espelhada que fala? É Lá em cima os varões Olha os varões Então lá da minha casa Eu comprei um só daquele lá Um reto daquele lá Tem que deixar o vinho Tem a cordinha Porque a cordinha A cordinha não chegou aí Vocês estão escutando isso? Vamos subir lá no segundo andar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha quem é marceneiro Olha a curva aqui ó Na madeira Por que todos os degraus Tem uma argolinha? Uma boa pergunta Tá vendo? Quem conhece aí Explica pra nós Tem uma argola aqui Tá vendo? Uma argola aqui Uma lá em todos os degraus Eu já tinha visto Em todos os degraus Dá uma olhada Olha gente Aqui já tem aquela pintura Que a gente já viu Em alguns outros casarões No Palacete de Ribeirão Tinha Esse tipo de pintura Olha a foto que dá aí gente Olha a pintura na quareilha Você usava muito essa pintura à mão Com detalhes Dá uma olhada nesse Isso é um quarto Olha a cama ali Uma cama E que cama Quem já dormiu em cama de mola Dá uma olhada nisso A potência da coisa Olha o tamanho desse corredor Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez cômodos Só Dez quartos Só nesse andar Tá? Só nesse andar Olha a maçaneta Essa porta tá batendo Desde que nós chegamos Tem algumas lendas aqui na cidade Sobre Sobre esse casarão Sobre esse casarão Sobre ver coisas nesse casarão É Talvez lendas né O pessoal disse que é assombrado É É Tem alguém ali Olha lá quem tá lá Olha Olha isso aqui que bonito Tá vendo que tinha uma cortina aqui Será que era um trocador? Um closet? É Tá vendo É tipo um trocador É muito moderno pra ela Olha isso aqui A cortininha Olha o acabamento disso Olha o acabamento dessa janela Tudo em madeira de lei Quem morava aqui gente Eram os Guedes Né Que eram Então isso aqui é conhecido como Os casarão dos Guedes Isso A família Guedes aqui em Tatuí Muito conhecida Por quê? Eles eram donos De uma Indústria têxtil né A primeira fábrica de tecido do país Que teve energia elétrica A primeira fábrica De tecido do país Que teve Que foi movida a energia elétrica Como assim energia elétrica? Não entendi A história conta que A A indústria começou a crescer tanto Né A fábrica deles começou a crescer tanto Que eles compraram A companhia de força e luz E trouxeram pra Tatuí Então Quem trouxe a energia elétrica Pra Tatuí Foi Foram os Guedes né Pra poder colocar Então eles tinham Além desse casarão Essa empresa Que a gente vai mostrar No final desse vídeo Uma Uma Hidrelétrica é isso? É Uma companhia de força e luz Uma companhia de força e luz Eu acho que era uma estação Uma estação de energia Isso Que abastecia não só a Tatuí Como Mais duas telas de vizinha Se a nossa amiguinha pombinha deixar Filma lá dentro Que tem uns arabescos Lá dentro da pintura Olha a pintura lá dentro Até que tá espantando Uma pombinha coitada Ela tá morando aí Eu não quero espantar ela Ela ajudou com a gente Eu nem sei o que arabesco Mas ela tá falando Que tem lá dentro Olha esse detalhe Você pode observar Que Isso aqui deve ter sido Uma Uma reforma posterior Porque a A pintura original Tá lá atrás Tá embaixo né Olha outro trocador aqui Eu não sei se é um trocador Mas eu vejo que tinha uma cortina aqui Cês tão vendo Olha que coisa maravilhosa Parece muito Se é um guarda-roupa Alguma coisa assim né Esse quarto Com esse Acho que tinha uma Uma pia aqui Que foi levada embora Olha aí Um avatório Um avatório Olha pessoal Pelo que eu vi Aqui era uma suíte A suíte principal A master Olha isso Ainda tem Uma cama Olha o acabamento Dessa janela A porta Que eu tô dizendo Que desde o início Que parece ser um trocador Tá Tá vendo Que tem a cortina aqui ainda Olha Entra lá Pra nós ver Tá vendo Parece ser um trocador Com cortina Olha Se for É o closet mais Que eu já vi na vida Olha a cadeirinha Tá aqui ainda Ou pode ser Um pedaço Do guarda-roupa mesmo Entendi Pode ser Embutido Será que é isso É Mesmo assim Um guarda-roupa Embutido Pra época Abre o outro É que nós vê Tá vendo É um quartinho Dentro Olha Olha lá em cima Ele tem o varão O outro tem O varão De pendurar as coisas Sim E o tamanho Dessas portas São enormes Enormes E olha A fechadura Que eu tô falando Desde o início Olha aqui Que acabamento E agora Pelo jeito Aqui tem Como eu disse É a suíte Um banheiro Olha a pia E as torneiras Pessoal Vocês vão ouvir Barulho de trânsito Aí Porque A gente tá Quase Sem ter que Tatuí Tá bom Então vai O carro Aí Tá E claro Tem a banheira Comenta aí Vocês querem que eu entre Olha Muito luxuoso Não Esse era o luxo Pra época O bidê O vazinho E o janelão E sempre tem Esse aro Em cima Que é pra cobrir Pra apoiar a cortina Olha a banheirona Quem gosta de banheira Hoje vai se deliciar Nas banheiras Eu sou fã Olha essa Pia Olha isso aqui Minha torneira Você tá tão limpo Aqui Que tá dando pra ver A gente no espelho Lá É Olha aqui Olha aqui O chão Agora eu aprendi Vocês me ensinaram Que esse chão É Ladrilho português É isso? Todas as casas Mochuosas Antigas Que nós fomos É isso Olha aí Que vocês me ensinaram Aí nos comentários Que chama Ladrilho português Ele fica aqui Se eu tiver errado Vocês me empolguem E esse que tem florido Na janela Uma porta bateu Acho que é aquela lá Tá ventando Tá ventando Tá ventando Tá ventando bastante Mesmo assim Eu levei um susto Susto? Ou foi alguma janela Que bateu aí Bate de novo Então Vamos ver Tô aguardando Agora não bateu Cara Olha o acabamento Olha o acabamento Dessa janela Tudo de boca aberta Olha isso Isso cara Era o varão Da cortina Esses dias Eu comprei Pra minha cara Que era um caninho Só acabou Com a minha vida Imagina se for Um varão Desse aí Provavelmente Algumas partes Foram reformadas Aqui um casarão De 1861 Eu não sei se teria Toda essa O casarão De 1881 1881 Outra banheira O banheiro aqui Seguiu um padrão Tá vendo? Olha lá As torneiras É muito difícil Achar um casarão Com torneira Difícil Muito difícil E da marca Fria Fria Olha aqui Era água quente Olha aqui Água quente E água fria ainda Se tinha água quente Aqui em cima A gente vai ter que achar Esse aquecedor Tem que achar Aquecedor Pra vocês ver Olha aí As torneiras Tudo aqui ainda Outro vaso E como eu falei Dá uma olhada Aqui Pra pendurar A cortininha Da banheira Que banheira Achei uma beliche Aqui E outro guarda roupa Você imagina Quanta história Tem uma casa dessa Imagina As pessoas dormindo aqui Criança correndo Pessoa entrando Nesse guarda roupa Colocando as roupas Tirando Olha aqui É isso que fica passando Na minha cabeça Quando eu tô filmando aqui Pessoal correndo Nessa casa Criança Correndo Olha o tamanho Nesse quarto Deliche Deliche Isso é uma Na verdade É uma treliche Olha lá Uma Duas Três Acabamento em cima Muito bem Feito Janelão Olha o banheiro Que eu achei aqui Gente De todos os casarões Que a gente já visitou No canal Eu nunca tinha visto Um chuveiro desse Olha esse chuveiro E olha aqui Pra você puxar a água Fechar Duas cordinhas Tá vendo Uma cordinha pra fechar E uma cordinha pra abrir Olha lá Nós estamos tendo Uma oportunidade única De visitar por dentro Esse casarão Exatamente Tem muita foto Aí na internet Da parte externa Mas por dentro É difícil conseguir Autorização Vamos agradecer Já o seu Gomes Que foi super querido Com a gente Exatamente E deixou a gente entrar Seu Gomes foi campeão Deixou a gente filmar por dentro Dá uma olhada Nessa caixa de água Vem ver Escrito lá Tá moio Ó É de ferro Não é? É ferro puro E aqui provavelmente Dentro do banheiro Esse cano É onde conduzia A água quente O teto do banheiro É feito de ferro Provavelmente É a caixa d'água Dessa casa Quem já reparou Nisso aí Viu que as caixas d'água Antigamente De luxo É toda feita de ferro Olha lá É ferro puro O teto do banheiro Eu nunca vi isso Na minha vida Pessoal Dá uma olhada No acabamento Põe a mão Em cima Desse corrimão Olha o tamanho Desse corrimão E o chão Aqui onde vocês estão vendo Embaixo É madeira E em cima Foi colocado um carpete De fora a fora Bem fininho De fora a fora Aqui nós estamos No terceiro andar Onde são os aposentos Agora eu vou descer No segundo andar Para filmar A área de serviço Para vocês verem Olha o detalhe Dessa porta Olha aqui Depois nós vamos entrar No corredor Para ver o que tem lá Olha aqui Olha isso aqui A gente está entrando Junto com vocês Tá pessoal A gente gosta De mostrar para vocês A surpresa Que a gente tem juntos Exato Olha aqui Uma caixa de força Os numerais Eu não sei o que significa Mas olha que interessante Eu nunca vi isso Se alguém sabe o que é Deixa nos comentários Aí Um chavinho dos lados Tá vendo Um chavinho dos lados Claro que eu não vou mexer Será que é um cartão de ponto? Talvez Olha aqui Sabe aqueles negócios de futebol? Sim Olha a cozinha E o aquecedor Olha isso aqui Achamos Movido a lenha Olha o aquecedor Aquele cano Que eu falei para vocês Agora eu estou no segundo andar Olha lá O cano que sobe Tá vendo E olha aqui Olha os detalhes Desse aquecedor Abre de onde colocava a lenha Olha Que coisa linda Que coisa linda Quero ver o nome aqui O que está escrito em inglês aí? Deixa eu ver Peraí A marca Se alguém conhece essa marca Não Não Olha o encanamento E como se não bastasse Tem a cereja do bolo A cereja do bolo Uma coisa que eu nunca vi em casa nenhuma Lhes apresento Um fogão Um fogão a lenha De sei lá quantos anos Vou procurar saber Quem conhece Escreve aí nos comentários Olha O tipo Do fogão Olha aqui O negócio aqui é luxo Luxuoso Luxuoso A família Guedes Aqui em Tatuí É muito Famosa Tem escola Tem muitas coisas aqui da cidade Com esse sobrenome Olha quem conhece De fogão Olha a marca aí Olha Tem até uma torneirinha aqui Olha Os detalhes Do entalhe no ferro Quem que faz Um negócio desse hoje E as chapas de ferro Feijãozinho gordo Feito aqui Você já pensou Deu fome agora Deu fome Maria Tem canal A gente só pensa no que? Comer Comida As portões antiga As tramelona Gente O que eu estou Muito impressionada É que todos os cômodos São enormes 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 Olha a cortina ainda aí Tá vendo? Deixa eu ficar de cara Que tá pegando muito sol Olha a cortina ainda No lugar Lógico que essa cortina Deve ser Um pouco mais moderna Dos últimos moradores Aqui na casa A gente sabe que a empresa Foi vendida Da família Gates Para outras famílias Em 1930 Mas não sei Até quando teve morador Nessa casa Olha os detalhes Em cima Eu acho que antes Acho que isso aqui Foi reformado Tá vendo o acabamento Lá em cima Olha lá Tem uma outra estrutura Lá em cima Tá vendo? Como se fosse uma parte externa Essa parte que nós estamos aqui É nova Tá vendo? E aqui uma outra parte Da cozinha Um pouco mais moderna Do que o início Do século Porém Antiga pra gente Tem até um freezer Esse freezer é moderno Moderno? É Eu chitaria anos 70 Olha esse armário Anos 70 Eu chitaria isso também Pelo design Caralho das coisas Olha esse forno Tem um forno aqui Gente Brostep Olha aqui Antigão também Bem antigo É Eu chitaria entre anos 60 Anos 70 Olha as torneiras E olha o mármore Dessa pia É Tudo A escadaria que nós subimos lá Eu vou filmá-la de novo É feita de mármore Tudo que vocês estão vendo O branco nessa casa É mármore Puro Mármore O que você está fazendo aí? Eu estou aqui Na minha sala de estar Para mandar um recado Para os nossos Queridos inscritos Por favor Gente Falta um pouquinho 50 mil Gente Por favor Se você Pede para a sua mãe Para o seu irmão Mandar no grupo da família Compartilhar com seus amigos O que o pessoal tem que fazer Para ajudar A aumentar a quantidade de inscritos Porque muita gente não sabe Contar para o pessoal Do nosso canal Compartilhar Compartilhar já ajuda Isso? Já ajuda muito Porque se a pessoa ver o vídeo Provavelmente vai gostar do vídeo Também como você gostou E até nós gostam Até eu que estou filmando Eu gosto Então gente Compartilha Por favor Compartilha Os nossos vídeos Nas suas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp Para a gente conseguir Chegar nos 50 mil E nos 100 E nos 200 Nos 50 mil Já está bom para caramba É Chegando nos 50 mil Eu já vou conseguir o que? Despaixar o marido Olha lá Está tocando Eu do meu amor Vim pelo amor Obrigada Valeu O que você está fazendo Aqui no vídeo? Oi galera Estou vindo do futuro Eu e Tequinha Né Tequinha Gente Eu estou vindo aqui Para dar um recado Para vocês Qual é o recado? É o seguinte O vídeo ficou muito A gente filmou muitos detalhes Para vocês E a gente está assim Querendo passar para vocês Todos esses detalhes Então Como já estamos Com quase meia hora De vídeo Eu vou fazer Um combinado Com vocês Já filmamos né O primeiro e segundo andar Só que ainda falta Toda a parte externa Do casarão A parte externa A senzala Passagem secreta Gente Tem uma lenda Nesse casarão Que tem uma passagem secreta Que tem um túnel Subterrâneo E a gente achou Então assim Não perca O próximo episódio Do casarão dos Guedes Está excelente Lembra que tem uma Tem uma senzala Enorme A maior senzala Você não contou ainda Eu fiz duas chamadas Para você Tem uma no fundo do quintal Uma Ah A piscina Tem uma piscina Que parece um clube Gente Vocês vão ver Ter a oportunidade De presenciar Uma aula De nada Sincronizado Comigo Nada Então Gente Por favor Não foge daqui não Entendeu Ah Eu tenho certeza Que quem assistiu A primeira parte Vai assistir a segunda É porque senão Ia ficar um vídeo De uma hora E eu sei que Ia ficar cansativo Então Não Fica muito pesado Um vídeo de uma hora Fica muito pesado Ainda tem Parte 2 Para vocês Com toda a parte externa Do casarão E tem Parte 3 Com toda A A fábrica Então Tem muito vídeo ainda Do casarão dos guetes Para vocês Então aguarde a segunda parte Que vai vir cheia de Muita Muita coisa boa Muita novidade Vocês vão amar Tá bom? Certo Tequinha? Tchau E para começar O salve de hoje Um agradecimento Muito especial Ao Gomes Que é o administrador Aqui do casarão Todo complexo Aqui de São Martim Muito obrigado Gomes Obrigado pela oportunidade Que você deu Para a gente Mostrar Essa pérola Essa joia Muito obrigado Gomes Muito obrigado De coração Muito obrigada Um beijo Para você e sua família Valeu E agora Vamos para o salve Vamos para o salve Galera Então acabou o vídeo Nada disso Não Com muito glamour De frente pela areia Vai ter salve hoje Primeiro salve Vai para Solange Varasquin Nossa seguidora Lá do Instagram Que já estava cobrando Cobrando o nosso salve Tá aí o salve Um beijo querida Obrigada por seguir a gente Tanto no Instagram Quanto no Youtube Segundo salve Vai para o Miguel Para o Elton Pantieri E para a Josiane Que estão Dando um trato Lá em casa Verdade Um salve O Elton O Miguel adora Diz que vai ser Youtuber Adora o nosso canal Beijo Miguel Um salve Para o Lemão Do Opala De Leme Um salve Para o Marquinhos E para a Daiane Do Sítio Salve Salve Tripa Colete Para a família Um salve Para o Tripa Colete Que está meio Carregando bateria Mas já já Você está na triva De novo meu amigo Um salve Para você Para a sua família Suas filhas Um salve Um beijo no coração Para a Luana Para o César E para a Laurinha Nossos amigos Lá de Ribeirão Preto Um salve Acompanhando o canal O tempo todo Para o Rodrigo E para a filhinha De sete anos Lá de Leme Lá de Leme Um salve Rodrigão Valeu Como que era O nome dela? Olivia A Olivia Um beijo Olivia Obrigada Viu? Para o canal Gustavo Gamer Salve Para o Edilson E Monique De Paranaguá Paraná Salve Paraná Para a Regina Carvalho E a mãe Lady De Recife Pernambuco Salve Recife Para a Elisângela Chinoli Silva E o Márcio Silva De Leme De Leme Um salve para vocês É quinhola Eu acho que é o sobrenome Ai desculpa Gente É um sobrenome muito bonito Eu não consigo Marilene Moreira Campo dos Goitacazes Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Um salve para vocês Para o Maglão De Jacareí Salve O Wagner Zagini Ramazotti Diz que já perdeu As esperanças De receber um salve Salve Meu Deus Não perca as esperanças Em nós Aguenta aí Fica aqui com a gente Tá bom Nossa é bastante salve Gente E para finalizar esse salve A gente vai mandar Um salve local Exato A Daia Bueno Seguidora lá do Aí do Youtube E mora aqui em Tatuí Também parece que Ainda vou tomar um café Na casa dela hoje Será? Eu acho que vai Se a gente for A gente posta lá nos stories Eu gosto de roubar um café Na casa dos outros Você não faz ideia Gente Onde vai ele fala Não tem um inscrito Lá para dar um cafezinho Olha Olha Faz parte Um beijo Daia Um beijo para vocês Um salve Obrigada Viu Galera Esse foi o vídeo de hoje Não esquece Deixa seu joinha No vídeo Se gostou Se gostou muito Compartilha Que faz Ajuda muito O nosso canal Ajuda muito E quanto melhor O nosso canal Melhora o conteúdo Para vocês Entendeu? Vocês viram que a gente Está tentando De todas as formas Trazer conteúdo Conteúdo de qualidade Para vocês Vocês não tem noção O que está por vir Exato A gente está aí Com muitos vídeos legais Agendados Nós estamos com agenda Até o final de outubro Só para vocês terem ideia É isso aí Tudo agendado Para vídeo para vocês Então nos ajuda E vídeo top Mas vocês tem que ajudar a gente Ajuda Deixa o seu joinha Que ajuda muito nós É E compartilha com a família Tá? Um beijo no coração Deus abençoe vocês Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto